Salve, salve, tricolores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E se você é novo, se inscreva aí embaixo, deixa também o seu like e ativa o sininho de notificação para não perder nenhuma novidade que sai nos vídeos diários com todas as atualizações do São Paulo Futebol Clube. Também peço, me seguem lá no Instagram, Alemão SPFC. E agora, sem enrolação, vamos para o vídeo de hoje, desejando um bom domingo para você que estava assistindo. Deus abençoe o seu dia, São Paulino e São Paulina. Vamos começar o vídeo aqui, a primeira coisa falando sobre a possibilidade de um novo patrocínio aí para o São Paulo, uma nova distribuidora de materiais esportivos. O contrato com Adidas vai até dezembro, um contrato marcado por muitos atritos e o São Paulo planeja aí, em agosto, começar as conversas para uma possibilidade de renovação, mas o São Paulo também estuda ir ao mercado para uma nova marca. O presidente Júlio Casares confirmou aí que o São Paulo teve boas relações com a Rebook, com a Under Armour, com algumas outras marcas aí, né? E com a Adidas, a situação não é das melhores. Vocês viram aí alguns atritos durante esse tempo aí, nesse período de contrato. E em agosto vai começar essas conversas de renovação. Caso não seja possível, o São Paulo está atento sim ao mercado para uma nova distribuidora aí de materiais esportivos. Mas, durante a semana, a gente vai estar falando melhor sobre isso, tá bom? Vamos falar sobre a semana do São Paulo, que é uma semana muito importante, até porque a gente volta a jogar, né? O último jogo do Tricolor foi lá no dia 13, né? A gente já virou um mês e a gente vai jogar apenas na quinta-feira. Aí o São Paulo está se preparando. Fez um jogo treino ontem lá no CT da Barra Funda contra a equipe do São Joséense, da quarta divisão do Campeonato Paulista. E o jogo terminou 11 a 0. Exatamente, se não escutaram errado, 11 a 0. Eu acho que esse jogo treino não é parâmetro aí, galera. Sinceramente, um dos destaques deste jogo treino foi o Marcos Paulo, anotou golaço. Jogou muito bem, né? Ele já tinha feito um gol também contra a equipe do Coritiba, né? Então, um jogador para a gente ficar de olho. E o Rogério Senna, ó, está queimando. Então, Rogério Senna, dá oportunidade para o Marcos Paulo. Coloca o moleque para jogar aí, porque ele realmente está pedindo espaço, tá bom? E agora a gente vai trazer algumas novidades aí. O São Paulo vetou aí, aparentemente, vai vetar a convocação do Beraldo para o Mundial Sub-20. Dois jogadores do São Paulo foram convocados, né? O Beraldo e o Patrick Lanza. O Patrick Lanza fez um sul-americano muito bom, foi campeão. O Beraldo apareceu na convocação para o Mundial, mas ele está com status... O Mundial Sub-20 aí está com status de titular no São Paulo. Jogou, né? Praticamente todo o Campeonato Paulista como titular. E o São Paulo parece que vai vetar a convocação do jogador aí para a disputa dessas próximas competições. Se os jogadores forem e estiverem à disposição aí, perderiam cerca de cinco jogos com a camisa de São Paulo neste início de temporada, né? Vamos dizer assim, início de brasileiro, início de sul-americana, Copa do Brasil. Então, o São Paulo não quer ficar cinco jogos sem o Beraldo, mesmo com o retorno do Diego Costa e mesmo com o retorno do Arboleda de lesão, né? Mas os jogadores têm que ganhar aquele ritmo, né? Principalmente o Diego Costa, que ficou desde outubro sem jogar bola. O Arboleda teve uma lesão muito séria, ficou muito tempo sem jogar também. Retornou para a Copa, não atuou oficialmente. Depois retornou para o São Paulo e acabou se lesionando novamente, né? Então, são jogadores que voltam de lesão, mas não estão naquele ritmo, né? Então, os jogadores vão aos poucos. E, aparentemente, o Rogério Senna pediu aí para que essa convocação fosse vetada, que o São Paulo não liberasse o zagueiro Beraldo. E o São Paulo está no mercado, né? Atrás de um zagueiro, né? Identificou um zagueiro muito jovem, uma promessa do futebol brasileiro. Trata-se do Felipe Silva, da equipe do Havaí. 21 anos de idade e já tem interesse aí de alguns outros times também, né? Internacional e também o Ferencvaros, da Hungria, além do São Paulo. E a gente sabe que quando tem concorrência, o São Paulo está complicado. A gente perdeu a concorrência do Jamerson para o Coritiba, mano. Para o Coritiba. A gente perdeu o Bernardo Chá para o Fortaleza. Eu preciso falar mais o quê, galera? Que fase vive o São Paulo, né? Que fase terrível. Hoje ninguém confia mais no São Paulo. O Ituano estava perguntando se o São Paulo ia conseguir pagar aí o Bernardo Chapo. Sem contar que o São Paulo parcelou. E, mano, está difícil, galera. Está difícil. Então, se tem concorrência, fica complicado para o tricolor. E o Felipe Silva é um grande zagueiro. O Havaí detém 100% dos direitos econômicos do atleta. Então, a negociação é direto com eles. Tudo o que envolve, né? Se for 100%, se for 50%, 60%. É diretamente com a equipe do Havaí. O Havaí vem revelando bons nomes para o futebol brasileiro nesses últimos anos. E este zagueiro é um bom jogador. Joga muita bola, muito seguro, muito bom o Felipe Silva. E é bom a gente ficar de olho nesse nome, né? O São Paulo pode fazer essa contratação. Ou ele pode ir para alguma outra equipe. Como eu falei, tem até a equipe da Hungria, né? Da Europa interessada na contratação do zagueiro. Mas, já está confirmado, né? A diretoria, sim, teve essa confirmação aí por parte do Júlio Casario. São Paulo vai em busca de um zagueiro no mercado. São Paulo, aparentemente, aí de acordo com o que planeja o Rogério Senne, vai mudar um sistema, né? Vai jogar com três zagueiros. E aí, o São Paulo busca mais um zagueiro no mercado. Por isso que a gente trouxe a informação do Bernardo Chapo. A gente trouxe a informação do Rodrigo San. A gente está trazendo hoje, né? A informação do Felipe, um zagueiro do Havaí, muito jovem, que o São Paulo também está de olho no mercado. E, além de tudo isso, a gente ainda busca um meio de ligação. A gente ainda busca um atacante pelas beiradas, né? Eu acho que o Marcos Paulo pode ser esse cara dessas duas funções. Não sei se como titular, não sei se como aquele cara que joga toda a partida. Mas, a gente tem que testar o jogador. O jeito certo de testar era no Campeonato Paulista. Agora é só pedreira. Agora não tem conversa. Agora é mata-mato em Copa do Brasil, mata-mato em Sul-Americana e Campeonato Brasileiro, que não tem sossego. O Campeonato Brasileiro, esse ano, para mim, para mim, esse ano vai ser o mais difícil de todos. Com os clubes virando saf, com clubes com muito investimento, com clubes com alto poder aquisitivo, melhor do que o São Paulo, inclusive. Então, eu acho que esse brasileiro vai ser muito difícil para a gente. Então, a hora de fazer testes, a hora de entrosar, de ter um padrão, era no Paulistão, com todo o respeito, que era o campeonato mais fácil. E a gente sequer chegou em uma semifinal, mesmo com o Corinthians, mesmo com o Santos e mesmo com o Bragantino fora. Então, eu acho que é o momento aí de repensar, é o momento de dar oportunidade para o Marcos Paulo, é o momento de dar oportunidade para o Gabriel Neves, dar oportunidade para os caras. Se eles forem mal, se eles não corresponderem dentro de campo, não jogar nada, aí, beleza, aí a gente vai dar razão. Mas se o cara não tiver nem oportunidade, o Gabriel Neves mal jogou. O Marcos Paulo não completou nem 90 minutos dentro de campo ainda. Então, ele é o destaque aí contra o Coritiba, foi o destaque contra o São José Ense no jogo treino. Então, se o parâmetro é o treino, o Rogério Senna está falando que falta intensidade, que falta não sei o quê. E agora, o que vai faltar? Já que ele foi o destaque nos dois jogos treinos, que vem sendo o destaque durante a semana também nos treinamentos. Agora, eu quero ver a desculpa que vai ser utilizada, porque o Marcos Paulo e o Gabriel Neves têm que jogar. Não tem jeito. Então, vamos aguardar aí. Contra a equipe do Tigre, tem muita rivalidade envolvida. Os caras fizeram uma música, exatamente. Eu vou estar trazendo aí durante a semana também. Os caras fizeram uma música para jogar com o São Paulo, né? Traz um trecho assim falando. Nós vamos nos encontrar novamente. Então, é uma rivalidade aí acirradíssima. O São Paulo vai jogar o primeiro jogo fora. O sexto jogo no Morumbi contra essa equipe, que a gente disputou a final da Sul-Americana. Então, a gente tem que estar preparado. É time argentino, é time chato. Então, tem que ter um time cascudo. Tem que ter um time vencedor que chega lá e impõe respeito. Um time que tem experiência. E chega e traz os três pontos para casa. Eu não quero sair, viajar para a Argentina para voltar. Ah, empate está bom. Empate está bom, não. Tem que ir lá, principalmente porque a gente não está nem jogando a Libertadores. A gente já está no segundo escalão. Então, tem que ir lá e buscar a vitória sim contra a equipe do Tigre. Beleza, galera? Então, quero saber se você concorda comigo. Quero saber a sua opinião sobre os assuntos que eu abordei aqui hoje, tá bom? Então, não esquece. Deixa o like nesse vídeo. Deixa os comentários sobre todos esses assuntos que eu falei. Abordemos muitos temas hoje. Patrocinador novo no São Paulo. Beraldo na Seleção Sub-20. Será que o São Paulo vai vetar a contratação? Jogo treino. A contratação de um novo zagueiro. E também confirmações de negociações por parte do presidente Júlio Casares. Não esquece para você que é novo se inscrever aqui embaixo, tá bom? O vídeo de hoje está se encerrando. Volto amanhã com mais novidades. Fiquem com Deus. Um abraço e valeu. Um abraço e valeu.